A cozinha é o verdadeiro coração de uma casa, eu estou aqui na Viva Batsen, é óbvio, nessa cozinha incrível, que ainda não está 100% pronta, mas eu vou te dizer, eu acho que ela sim já está maravilhosa, Lu, o que é essa cozinha? Eu acho que a volta das cores na cozinha, ela traz tudo aquilo que hoje a gente está desejando ter, não é, Lu? Me fala um pouquinho dela. Essa cozinha, essa cor principalmente, é uma cor que está muito em alta, foi uma tendência do ano passado, mas que continuou muito forte em 2021, tá? Se vocês forem verificar na Casa Volk Brasil, no Instagram da Casa Volk Brasil, vocês vão encontrar lá uma cozinha muito similar a essa cor, porque é uma tendência, a questão industrial, a questão do uso dos metalons, de novo, a gente traz isso, é uma opção para um armário aéreo, então assim, aqui nós teremos prateleiras, as coisas podem ser organizadas à vista. E é impressionante, não é, como hoje as coisas estão expostas, conseguem enxergar, não é, a cozinha com essa vibe, assim, industrial, essa mistura de materiais, ela... E praticidade, né? É, ela traz muita praticidade. Quem gosta de cozinhar, e que eu te acompanho lá, com meus stories de cozinha e tudo mais, a pessoa que gosta de cozinhar, ela vai, ela tem que estar com as coisas à mão, Amor, então é uma praticidade, vocês vão verificar depois quando estiver, de volta aqui, e regar, com meus princípios, mas a pessoa fica ali na cozinha, então ela tá na praticidade. Bom, gente, olha como essa ideia, essa ideia, ela é maravilhosa, então ela tem um espaço também, pra depois, a pessoa compor com uma mesa, mas eu sou apaixonada pela cor desse azul, tá? Então, assim, pra mim, isso aqui é o que tem de mais diferenciado, porque não é um produto que tu vai encontrar, só fica com uma casa, de conchego, né, de... Aquela coisa, assim, que a gente tinha das cozinhas, que tão bom, que tá contando, né, aquela coisa da minha loja, como o coração da casa, né, que a cozinha acaba sendo, né? Com certeza, com certeza, não, e uma coisa que é bacana, gente, vocês devem estar se perguntando, tá, mas essa cozinha linda, não entraria na minha casa, mas é claro que a bar, que a Viva Bar, você pode fazer uma cozinha exatamente igual a essa, nas suas medidas, não é? E essa que é a grande vantagem, não é, o de a gente comprar um móvel planejado, porque eu posso ter uma cozinha com esse conceito, um apartamento menor, quanto uma casa enorme. Sim. O showroom, ele serve pra inspirar. Claro. E pra pirar também, os arquitetos devem pensar... Pra gente querer botar fogo em casa. Em casa, em casa. E botar tudo no fogo. Pra isso que serve, entendeu? Então o showroom serve pra isso. É como tu disse mesmo, a gente vai adequar a medida da casa. Então, assim, os padrões, lembrando que a nossa laca até agora, até sábado, quem vir, ainda pega 10% de desconto, então, esse trabalho é feito na laca, né, que é uma matéria feita à mão, pintada à mão, que é uma coisa bem artesanadora, né? A gente, quem for visitar a fábrica da Barton vai ver sendo realizada de forma artesanal, pintada à mão, todo um acabamento de lustre, de depois de tudo mais, que é maravilhoso, né? E daí tem essas opções de colocar cor. Não, e o bacana é que com essa diversidade de materiais, a gente tem condições de ter uma cozinha única. Sim. Porque o cliente vem e ele tem muita coisa pra escolher. E ele acaba tendo uma cozinha que nunca vai ser igual à de outra pessoa. De outra pessoa, exato. Não é? Porque ele vai poder jogar com vários materiais e aí consegue fazer misturas lindas, né? Como essa aqui. Isso. É isso aí, gente. Na semana que vem, nós vamos conversar com a Regina e o Arthur pra falar um pouquinho de tendências de materiais, não é? Isso. Pra vocês se inspirarem e começarem com a casa linda o ano, porque a gente com a casa linda e organizada, a cabeça também se organiza. É, se organiza, com certeza. A Viva Barbsen tem essa loja nova, incrível, linda, aqui na Plínio Brasil Milano, passando a Carlos Gomes, o encontro da Carlos Gomes com a Dom Pedro. Quase em frente aos atorigenópolis. Apois Martins. Apois Martins. Obto.